O que é isso aqui? Tirei fora, aqui tá muito perto, aqui eu não quero, ó, deixei um pro lado oposto, ó, um pra lá, um pra lá, aqui tá tudo perto, vou tirar fora, ah, que dó, dó coisa nenhuma, tem que tirar, aqui, aqui fica pra cá, aqui eu tiro, um tá pra lá, aqui eu tiro. O material já contaminado com essa doença, a planta começa a ficar dura, os galhos, os nós, e até os nós, nós por nós da videira, eles vão encurtecendo, vão ficando curto, um nó pro outro, isso é um declínio da videira, é uma doença que dá por material já contaminado, é doença que vem... É o Ângelo Bonetti, socorro, você se lembra dele? Tá, então, tá respondendo, então isso já é uma planta que tá mostrando que ele já veio com material contaminado, é uma muda já contaminada, então, quando a planta já vem com material não selecionado, é aquilo que a gente fala, compra e muda de local selecionado, local que vem com certificado de garantia de sanidade, que é o caso não dessa pessoa, já é uma muda que já veio com material da madeira doente, os nós vão encurtecendo, vão ficando curto, curto, e aí a planta entra em morte, a partir do segundo, terceiro ano, entendeu? É planta que não teve origem sadia, é isso, é o que a gente cansa de falar. É isso aí. Sérgio, acho que o primeiro fato que a gente podia comentar é sobre as enxeretias, né, até dizer também que umas deram, outras não deram. É, aqui tem programa que a gente fez aqui um ano atrás, um ano e meio, essa, uma pegou, não foi que eu fiz? Essa que pegou? Uma não foi o Silvio que fez? Dois anos atrás, que eu lembro? O da ponta? Eu sei que teve, essa que pegou, foi do Silvio? Do Silvio, a de baixo é o meu. Essa é o seu e aquela ali foi que você fez dois anos. Eu fiz e não foi, não foi, então. Aqui, ó, pegou a moscatel d'Elevan, olha, a moscatel da Armênia, o enxerto que eu fiz, esse ano ele pode podar com três, quatro olhos. Então aqui, é um caso, ó, aqui é uma videira antiga, o Silvio fez aqui o enxerto aqui em cima, de uma moscatel, acho que é aquela moscatel que você tem na tua casa, vai aí. Então, ó, esse pé é moscatel e a parte de baixo dela eu fiz o enxerto da uva da Armênia. Então, um pé, ele tá com dois tipos de uva diferente, serve pra quem perguntou isso há um minuto atrás. Isso é feito normalmente, achavam que era normal. Isso se faz há muitas décadas, nós voltamos a falar sobre isso. Você pegou a Patrícia também, a Patrícia Preta. Então, depois eu fiz aqui em cima um enxerto de Patrícia Preta, que pegou, olha lá a etiqueta, e aqui é o resto da própria videira negara rosa. Então, aqui ele tem Patrícia Preta numa pernada e atrás é negara rosa, ou seja, uma outra videira que, por enquanto, tem duas variedades de uva diferente. Aqui ele pode fazer quantas variedades ele quiser. Ele vai fazendo a enxertia agora na época de julho. É o que a gente cansa de falar, que isso é normal fazer. Normal, normal. Então, aqui, veja aí, pessoal. Olha aqui, essa planta é um pé de limão, vai aqui, que ele tem aqui na casa dele. Ele tem esse pé menor e um pé muito grande lá atrás. Uma muda bonita, tava em pé, mas ela seca. Eu tinha falado por asca, muita muda comprada por aí. Quando o sitiante tira a muda do chão, o viveiro, a raiz tem quatro palmos. Como é que põe no saquinho desse tamanico? Os caras, o pessoal corta, 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 corta o principal. Aí, olha. Um saco pequeno vai caber. Aí, aí. Pode ver. Cadê aquela raiz de três, quatro palmos? Como é que entra no saquinho desse tamanico? Amputa, amputou, ela para. Muda bonita. Tá aprovado? Tá aprovado, toca? Fica pelo menos dois anos, um ano, dois aí. Não, não adianta. Não sai, carfapô. Minha videira não sai, não vai sair, tá? Sami morta. Essa época do ano, as folhas das uvas, elas dão muita mancha no caso. E aí, é isso que ela está na frente. Eu queria que você explicasse qual é a diferença desse problema com as possíveis causas de fungos que podem também estar presentes. É, então, aqui a gente tem que fazer uma separação bem grande. Que época que nós estamos agora no ano? Que mês nós estamos? Abreu é a que época do ano da estação? Outono. Então, quem tem o outono para o sul do Brasil? Mudança da planta em termos de dormência. Começa a diminuir a seiva das árvores, a planta vai descolorando, ela vai entrar em dormência, aos poucos a cor verde vai mudando de cor, até ela ficar uma cor toda marronzada, e cair a partir de maio, junho e julho. Porque a planta vai dormir um pouco, porque tem menos raio solar, nós estamos no outono do inverno, e tem menos calor, então a temperatura é mais baixa. Então, pode ocorrer o que na tua pergunta? Tem várias confusões, na tua pergunta, vai dar três explicações ou mais. Eu vou falar bem básico, o que dizem literatura e não tem segredo. Dependendo do tipo da árvore, da fruta, ou não de fruta, na rua se você andar, já tem um monte de árvore ficando amarelada as folhas e caindo. Então, pode olhar aqui, aqui nós estamos em abril, as folhas também de não árvores frutíferas, também começam a entrar em pequena dormência. Então, muda a cor da folha, algumas vão caindo. Eu vou tirar, aqui é a uva lorena, tá? Eu vou tirar aqui a borbulha, que é esse aqui, ó, ponto um dia, parece um veludo. Esse de trás era o galinho, isso não é gema. Gema é esse que você vê que parece que tem um veludinho, ó. Isso o pessoal vê lá de lá, ó, olha. Ó, marronzinho, peludinho. Aqui era o talo da folha, não é o outro, aqui não é gema, gema é aqui, ó. Isso não é gema, gema é isso, ó. É que a gema da lorena é mais miudinha, agora eu vou pegar de um outro galho, ó. Aqui é a niagara branca. Olha como a gema aqui é mais gorducha. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a gema. Olha o talinho da folha. Isso não é gema, gema é isso, ó. Tá? Ó, gema é isso, ó. Dá pra vocês entender? Atrás não, é isso aqui, ó. Acho que o pessoal entende bem, né, o que a gente tá falando. Então, aqui, vou fazer uma brincadeira. Se faz enxerto de borbulha, tanto agora em julho, como pode ser feito em dezembro, tanto na videira, como borbulha, se faz enxerto de borbulha nos pêssegos, maio pra junho. E também se faz enxerto de borbulha em pêssegueiro, muda nova, em dezembro. É duas vezes por ano, no sudeste. Vai muito bem. Então, de borbulha se faz muda também, enxerto. Pode ser também em roseira, citros em geral, laranja, limão, mexerica, é tudo borbulha. E nesse caso, é borbulha madura, videira, que eu vou colocar num galho maduro. Maduro com maduro. Dezembro é galho verde com borbulha verde, que é outra conversa, tá? Então, vamos brincar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a Lorena. Eu vou pôr um aqui no meio do caminho, tá vendo? Vou pôr um aqui, ó. Eu vou limpar aqui, ó. Vou pegar uma parte... Eu vou limpar um pouquinho. Tiro a casca velha, né? Aqui dá uma parte boa de pôr. Podia ser aqui, podia ser aqui, podia ser... Mas aqui tá bom. Então, o que nós vamos fazer? É aquele tradicional que você já conhece. Então, vamos tirar a borbulha, como se fosse de pêssego. Que é tudo igual. Vamos tirar a borbulha. Tirei a borbulha, com madeira um pouco. Agora nós vamos abrir a mesma coisa que nós vamos tirar aqui, ó. O que vocês já sabem fazer, viu, gente? Não, não... Tem matéria, ó. O Grupo No já tem feito bastante disso aí. O Sidney tem feito bastante lá na... Com o grupo dele. Um monte de gente. Vai aí, um monte de gente. Até achar madeira aqui, ó. Tô tirando a casca velha, tá? Ó. Ó. Tô achando a mesma coisa, ó. Dá pra perceber, Virgílio? Não. Não tô pôndo na casca velha. Aqui é madeira nova, com madeira nova, ó. Repara. Ó lá. Vamos tentar fazer o melhor possível aqui, ó. Ó. Eu fiz um pique aqui, que é só pra ele encaixar aqui dentro, pra não cair da minha mão, ó. Ó lá. Ó. Agora a gente vai colocar ele pra dentro um pouquinho. Ó. Ó lá. Que eu abri aqui embaixo, ó. Esse é de borbulha, se faz um monte de muda. E etc, etc, ó. Pode ver, ó. Ó como eu fiz aqui, ó. Você quase não vê. O que eu fiz é exato, exato o encaixe. É simplesinho. É só prestar atenção. Vamos aguardar. Agora vamos amarrar, colocar o plástico. Agora faz o procedimento normal, né? Agora continua tudo como é. Quase não dá pra ver, né? Quando se faz certinho assim, encaixa direitinho. E não um lugar grande aqui e fininho a borbulha. E fica a parte da madeira do tronquinho, todo aberto. Não. O mesmo diâmetro. Tem que fazer o melhor. Não, 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 não. Vem perto. Mais perto. Mais perto. Vamos parar de ter pressa de podar as plantas na época que não é correto. Ninguém tá mandando podar pêssego, uva, pera e caqui, maio pra junho. Ninguém falou isso. Que tanta pressa de podar. Tem gente que pode ser guerreiro. Tá errado. Tá errado. Não é assim, gente. Olha o que a gente fala. Depois vai dar errado. Vamos falar que eu tô falando errado, hein? Não façam isso comigo. Não me bota na parede que coisa que eu não fiz. Tá escutando aí? A poda de inverno de nosso São Paulo é julho pra agosto. Ponto. Então podando antes, vai dar errado. Vamos falar que eu ensinei assim. Eu não ensinei assim. É problema teu, não é meu. Tá? Tá me escondendo? O que pode acontecer? Você podou cedo, maio pra junho. Brotou lindo, maravilhoso, maio pra junho. Vem uma frente fria ou uma geada, vai queimar todo o teu galho que brotou 40 dias atrás. Não era pra ter brotado. Pode vir uma frente fria. Tuas brotações vão todas queimar pro frio. Ou julho ou agosto. Que o galho já vai estar com 2 centímetros de broto novo. Errado podar cedo. Já falei isso, mas não adianta. O pessoal quer fazer? Façam. Isso também é regredir a planta também. Façam, mas não me culpem. Ponto. Ok? Pra essas pessoas que podam antes assim, isso vai fazer regredir a planta, obviamente. Depende do clima do Brasil. Tem planta que se pode podar maio pra junho no Brasil. Eu tô falando clima da grande São Paulo. Ponto. Eu não sei se você tá falando de onde? Manaus, Maranhão ou Pernambuco? São Paulo. Pronto. São Paulo após de julho pra agosto. Acabou. Música 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 Música